Macha soldado, cabeça de papel Quem não deixar o like vai preso no quartel Vai logo tu É parar não, hein? É parar não, hein? Tem certeza que você não vai postar não, vagabundo? Começando mais um vídeo, já deixa o like Escreve no canal e ative o sininho nessa terça-feira Já vamos atrás da... Ué! Voltou no tempo Ué! Eu gosto de seguir uns carros, entendeu? Não teleporte Mas cadê? Essa foi ótima Mas... Pera aí Acabou! Então... Olha ele ali Ali na frente Pera aí Desliga, desliga Ele não tá dentro do carro não Ele tá em algum lugar por aí Desliga, desliga, desliga Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Procura, procura Vai, 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 vai Fica aí, eu vou olhar pro carro, calma Vou olhar com o carro, hein? Fica no chão Vou procurar o cara Olha ele ali Olha ele ali Achara, achara Ué, ué Tem jeito novo de dar fuga agora essa porra? Que isso, velho Calma a boca, cidadão Bizote louco não Calma a boca, seu inútil Você me deu... Eita porra Calma aí, cidadão Calma Calma, olha só, olha só Cheguei, 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 cheguei Ó Calma, calma Cheguei, cheguei Olha só, olha só Vou começar de novo, vou começar de novo Qual que é o seu nome? Meu nome é Tenente Coronel Kevin Tenente Coronel Kevin Isso, Tenente Coronel Kevin Por que que você ouviu a gente atrás e você reparou? Eu não ouvi vocês, eu tô com o som muito alto É Tô correndo pro hospital Uhum, tá E aí? Tudo certo de acordo com as legislações de trânsito Por que que foi a sua ofensa aí que você fez aí agora? Qual ofensa? Ué, você tá de brincadeira da minha porra Alô, tá fazendo a viatura aqui Ofensa ou... Ou infligir a lei de trânsito? É As duas você fez, vai vai Eu incendi bastante a velocidade, mas eu ouvi vocês, eu não ouvi vocês Tá, tá, vamos lá Acharam você, e aí? Que que você fez? Defendi Acharam Não te acharam ali no cantinho ali, agachado? Eu no cantinho não, eu vim de lá de cima, eu limbei Me deu limbose na minha mente, eu caí Não é, você tem problema de cabeça? Você tem? Você tem? Tem histórico médico disso? Tenho Por isso que eu tô afastado da PM Ah, você tá afastado, entendi Mas você não era tenente? Não entendi Tenente coronel Sou tenente coronel Você tá na ativa ou não tá? Retornei, retornei agora Ué, você tava afastado e agora retornou Que isso? Sim, se eu estava afastado significa que eu não estou afastado Mas se você falou que tá afastado Ô tenente, ô tenente, ô tenente coronel Dá uma baixada na bola, viu guerreiro? Você tá todo errado Baixa a bola, cara, você tá todo errado, velho É, seu palhaço, eu te dar uma porretada, hein, tenente Ué, eu vou bater no tenente, velho Sargento bater no tenente Não, não existe, não Não tenho Eu posso te apresentar um milhão de motivos Pra bater no senhor aqui agora Por desrespeitar meu militar E todos eles Você não pode bater Você não pode bater? Não Por que que eu não posso? Porra, eu quero bater, velho Porque eu não pus sua vida em perigo Ah, não posso não? Mas ficar ponderando ou desrespeitando meu militar Você sabe o que aquele militar ali tá passando hoje? Ou eu tô passando hoje, ou qualquer um de nós? É, isso aí, isso aí Parece que você não é trabalhador, né? É, isso aí É Você é de qual época, guerreiro? Da época que só existia rosas? Não tá sabendo que tem militar morrer na rua, não, guerreiro? Quem que tá... Toca aí O guerreiro Me provoca, não Me provoca, não Eita porra, eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É fácil o que? Quer que eu tire a porra da sua algema? Ah, caí Você é denunciado o que, cara Que que você tá me ameaçando? Você não é ser denunciado Tá tudo errado, tenente Tá tudo errado Tudo errado, cara Tudo errado, cara Tudo errado aí Você vai ser deu fuga da minha avaliação, cara Você tá ameaçando Tá tudo errado, porra Você vai ser denunciado Você é denunciado De que? Que que você tá falando que eu vou ser denunciado? Que que você vai fazer? Que que você vai fazer? Vai! Que que você vai fazer? Primeiro Abuso de autoridade Em seu lugar Abuso de autoridade Entendi Entendi Eu já fui militar do exército também Você tá totalmente... Eu errei na fuga Você já foi? Fuga não Nem fuga eu deixo, nem eu vi você Já foi militar? Ué, mas pra mim você deu fuga, não te vi? Qual que é a reação? Fala, qual que é a reação? Não é dessa cidade Que que é isso? Caraca, você errou, acertei Que que é essa cidade, cara? Você errou, acertei Que que é essa cidade? Que é essa cidade o caralho, guerreiro Só tem duas cidades, Rio e São Paulo Qual cidade que você era? O EB toma conta do Brasil Se acha bravo pra caramba Um eu bati, velho Um eu bati Capaz, o cara tá puto, irmão O cara tá puto Ele começou a xingar, mano Você deu fuga, cara Deu um sim ao palhaço Você ficou com a porra da música alta Palhaço sou eu Você vai ver com quantos falsos trançam a canoa Eita porra Aí você tá piorando a parada, irmão Aí você tá piorando a parada Calma aí Vamos Caraca Aí eu só não tenho o que fazer, né, velho Não tem essa não Não tem essa não Me leva o corpo dele Leva o corpo Vai, vai, vai Pega o carro Vou levar essa merda aí Vou levar essa merda aí Vou levar o carro Vou levar o carro Meu amigo Agora ele não pode mais, velho Porra, ele é muito idiota, mano Meu pai do céu, velho Porra, já matamos por menos O cara ficou ameaçando ainda, velho Eu tentei ajudar, mas não dá, velho O cara é burro, ao contrário, velho Caralho, que carro do outro é esse, velho? Pegar pra mim, velho Tava querendo um carro novo Aonde? Vou botar essa porra aí Joga no mar Vou jogar no mar Pô, tem uma ideia boa, hein Acidente Então, ir lá na base Pegar aquele helicóptero Botar dentro do carro É verdade, hein Porque aquele helicóptero é bom, né Porque aí ninguém acha ele, entendeu? É, boa ideia, boa ideia Vou botar ele aí Sai do carro? Não, acho que não vai ter como, não E aí? Vai pegar o carro aí Não vai cair? Vamos pegar ele Só que eu queria Eu queria deixar ele aí no carro, velho Calma aí, deixa eu ver aqui Ih, um ônibus Calma, calma, calma Tira não, tira não Não tem problema não Fica em cima, fica em cima 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 Não, não Isso aí vai levar tempo Vamos jogar esse carro no mar ali É, vamos, vamos Foja um acidente aí Foja um acidente aí Vambora Ah, velho Se eu forjar acidente é foda, mano É, foja um acidente aí O que que ele chegou te xingando ali? Não, ele chegou falando de imbecil É do... Deixa lá o bração Depois fala que não é que é bração É É Ele te chamou de imbecil do nada? É É, eu sei que bora, bora O cara já tá, né O cara já tá... Deu fuga Aham Aí eu já chego, já chego algemano Você não pode fazer isso Não sei o que é ser imbecil Ué Ah, pelo... Meu Deus do céu Ah, eu cheguei pra pelo menos Tentar deixar o cara de boa Ele piorou mais ainda É, eu fui Ameaçou o general, velho É O cara daí, sabe Pô, eles vão jogar lá Eu vou jogar ali na água Aqui mesmo, aqui ó Capota aí dentro Então, você vai ficar aqui dentro? Eu não Eu vou jogar ele lá Vou deixar ele rolando aqui Ah, é Deixa o corpo dele na moita Ele enchoca nessa árvore aí Sim, sim Deixei na moita É, joga o corpo lá embaixo É, ele caiu Cuidado então Calma aí, calma aí Que esse carro é estranho É pra você não se machucar, pô Calma aí A mula tá lá embaixo, porra Vou jogar na cabeça Ele só... Ok Ele só tem que sair de lá, né? Porra, aí ele vai matar... Vai botar... Meu Deus do céu, velho Oh Ele tá falando no rádio Manda esse moleque parar de falar no rádio, velho Ô Raidu Não precisa comunicar no rádio não, velho Nós estamos do seu lado Ota porra Você vai empurrar? Calma aí Eu vou empurrar É melhor que você se arrepender É melhor, é melhor Vai lá Rapaz, ele tá com o freio, velho Ele tá com o freio Vambora, vambora Ô Raidu tá ali, pera, pera Aí vai, vai Vai Raidu, sai daí Raidu Aê, aê, aê Tá indo Boa Tá bom, tá bom, tá bom Deixa que você entrar essa porta aí Caralho, bicho O cara ali é brabo, hein Guerreiro, eu vou falar pra você, velho Eu servi na guerra com um monte Eu não lembro desse cara aí, não Eu também não lembro desse cara aí, não Tem nem de coronel aí Até porque eu não fui em nenhuma guerra, ué Como que se serve uma guerra que não teve, ué Quero que eu saiba, eu sonhei, velho Eu quero nem saber Ele era de outra cidade Que cidade que é? De Nárnia? Qual que é a cidade? Olha ele lá, olha ele lá Morto lá Meu Deus do céu Já começou no G igual um idiota, velho Caralho, mano O grupamento errado É, faz só uma viatura errada mesmo Eu sei que todos os senhores estavam afim de atirar, tá, Dacil? É, passa aí nós Eu tava tentando Eu tava tentando até ajudar o cara, mas ele piorou, porra Eu vi que você tentou ajudar e eu vi Caralho, cara Ele era de calado Ele era de calado Ele era de calado Ali na hora que ele chegou pela terceira Ele já quase me deu uma barra naquele outro dele Eu só não dei porque eu achei que eu f*** que está me exaltando demais Não é um objetivo, entende? Ah, eu não perdi a oportunidade e deu uma aporretada em um tenente, cara Nem saber Se for tenente ou não, o tenente tomou uma aporretada minha Entendi Entendi Entendi, logo no início lá, quando ele tá me chamando imbecil Vambora 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 Dessa vez já começando já Naquele nível de já, tá ligado? De reteação Que alguém vai ficar no comentário Meu Deus Que RP é ruim Aí o outro Caralho, continua Vai ficar nessa guerra, tá ligado? Aí o cara que se f*** os dois Ah, eu vou dar um corte e já volto Cara, eu vou meter a multa de 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil pra cada um Ah, pô, esse é lugar de botar ônibus Cadê o outro? Na direita Na direita Ah, beleza Vou lá, vou lá Esse aqui é meu Porra, vai botar pra casa do carai, velho Ué Ué Calma aí Eu acho que eu peguei ali, ó Acho que eu peguei da viatura Impossível que esse ônibus aqui Ae, foi Pô, calma aí, velho Mutar Pronto Ônibus no local errado Atrapalhando o deslocamento das pessoas Multa Aplicada Eu não sei que ficou seu rigueiro Foi, foi Eu botei assim, ó Estacionou ônibus em local impróprio Danos ao patrimônio público E além de tudo É um bração trouxa do caralho É, isso aí mesmo, pô Foi mais ou menos isso aí que eu escrevi rigueiro Eu botei alguma coisa Nem lembro mais de cabeça Cidadão, você pode guardar esse ônibus aí? Calma aí Ele vai guardar a viatura Vai guardar a viatura Vai guardar a viatura Vai não, peraí 10 mil aplicado com sucesso Esse aí vai chorar, hein? Esse vai chorar, tio Eu quero nem saber Vai Vai Mascarada, mascarada Pode descer, pode descer Desce 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 que eu vi você bater no rádio Mete o louco não, hein? Pode desembarcar Tá, quando pôr a mão na cabeça É a mão na cabeça Ele é pôr alto não, tá? Isso é pra você entender Cuidado, cuidado Que ele bateu o rádio aí Cuidado, hein? Deixa eu vir por aqui Subir aqui em cima da casa aqui Pra olhar Tá tranquilo O palhaço ali bateu o radinho, calma Ele bateu o radinho e deve ter gente por aqui, mano Eu vi ele batendo rádio Ah, mas esse estelhado é pra ter quebrado na RP de verdade, mano Eu tô na RP de verdade Se não quebrou, porque não quebra, né, tio? Tijolinho feito de cimento, concreto e aço, tio Fior forte e liga leve, tio Ficou melhor com ele? Só tinha uma adaga com ele Puta! Armas brancas e máscara nele, vai E esse fuscão aí? Tem alguma coisa errada, hein? Fuscão? Não, não tem nada de errado nenhum fuscão, hein, irmão Tem não, né? Tem não E essa adaga aí, você vai fazer o que com ela? Não, tu viu alguma coisa errada lá, senhor? Respeita, só responde o que eu tô te falando O que você vai fazer com essa adaga aí? Eu tô te respeitando, senhor O que você vai fazer com essa adaga? Eu tava contando a maçã ali, meu senhor Tava contando a maçã, mas você ia comer como com essa parada na cara aí? Exatamente Não, é tirar, né, pra eu comer, né, meu senhor E cadê a maçã? Por causa que eu tô gripado, entendeu? Não posso pegar porra nem nada E cadê a maçã? Ué, tá no meu estômago, né, senhor Ué, você falou que ia tirar, agora Agora já tá no seu estômago, você não ia tirar pra comer? Não, não, eu já comi o que já Ah, agora você já comeu, né Você ia comer, agora já comeu Você lembrou, né, tranquilo Tá andando por quê, filho? Eu tô parado, meu senhor Caralho, o fosquendo do cara tem uma telinha na frente, vai lá Eu tô tranquilo aqui, meu senhor Não tô devendo pra ninguém Não tô devendo pra ninguém, né, palhaço Caralho, já mexeu de novo, puta que me pariu Qual que é o teu nome? Meu nome é Marco Freitas, ele, meu senhor Tira a máscara É bom, né Você tá engemado? Tô engemado aqui Ah, você gosta de passar radinho Quando as outras chegam, né Passar radinho, seu, eu passei radinho Passou não, você acha que eu sou cego, né Não, não passei radinho, não Aqui, aqui, aqui Eu vi ele quebrando aqui, ó Aí ele lá, pega, pega, pega Pega, desembarcando, desembarcando Cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele, cadê ele Desapareceu na minha frente Ué? É, é isso mesmo Sancho, Sancho É, eu ia falar pra você pular na casa ali Do outro lado ali, só pra procurar se ele não tá por ali Deve ter sumido mesmo E descendo Deixa eu fazer a multa do rapaz É o que mesmo, Sida Silva É, adaga e máscara, né É, exatamente, adaga e máscara Porra, você preso Porque eu tava de adaga Preso? Alguém tá algemado? Não, eu tô de algemado Então pronto, porra, então você não vai ser preso Ah, tá, entendi E aquele cara que chegou ali? Te conhece, lógico que vai tomar Aquele cara que chegou ali Teste estranho, eu não conheço Não conhece? Não, eu não conheço não O cara é sinistro aí, mano A gente foi atrás dele e a gente foi lá olhar o carro, cadê? O cara sumiu Tá maluco O cara é osso aí, pô, é melhor o seu Ouça é essa multa aqui, que chegou aqui no meu telefone Quanto que chegou pra você? Quanta? Ah, chegou sete Ué, então é sete mil Qual que é o nome do senhor? Já fala meu nome aí É Marcão, Marcão Freitas Tá não, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá aí, tá aí todo louco aí, pô Tá ruim não? Saúde? Eita, mas a saúde tá boa aí Só um pouquinho baguejando aqui, senhor Mas eu tô com um pouco de dor de cabeça aqui Eu fiquei nervoso aqui, senhor Tá bom, tá bom Aquele cara realmente não é seu amigo, né? Não, eu não conheço aquele cara Se eu falar o nome do cara, você vai saber? Não, não vou não Então tá tranquilo, estamos acobertando aí de boa Vai lá então, vai lá, pega teu carro lá Obrigado aí, meu senhor Vai lá, vai lá que se não daqui a pouco vai pro hospital, hein Vai pro hospital se não dá ruim aí, hein Liberando o cara aqui, porque ele tá ruim aqui, senão vai cair Entendeu? Entendeu? Já deu a multa nele já, sete mil Tá bom, tá aí, libera ele Olha esse, já, do carro aqui eu vou resolver agora Tá, a gente vai achar ele, vai pegar ele agora Vai pegar ele, vamos ali, Radeu, vamos ali, Radeu Vamos pegar esse cara Caralho, como o cara vai fugir assim? Nossa, eu ia passar direto Na hora que eu vi uma porrada Quebrando as placas ali, vai Ele entrou aqui, olha Sumiu Então tá bom, então O cara fugiu, então O cara é sinistro, hein Caralho Na hora que você pulou ali, ele pulou lá embaixo Vamos baixar ele, fica tranquilo Vamos, vamos O que que tem ali? Peraí, peraí, peraí Eu? Peraí, peraí Volta ali, acho que a gente não checou a casa Você viu ele? Vamos lá, eu acho que não checamos a casa Será? Não checamos a casa É, não checamos a casa, volta aí Volta aí, volta aí Que casa, caralho? Aqui eu tô com tudo Aí, na direita aí, ó Vamos ver na casa aí Vamos checar aqui, ó Ixi, não tenho... que isso? Só sei falar um ninja, porra Calma aí Tá, faz o seguinte Fica... Sanches e você de olho aqui Ô Raidu, vamos pra cá, Raidu Vamos ficar de olho aqui Vamos ficar de olho aqui Caralho, e aqui? Será que ele entrou aqui? É só se ele fosse um cara muito eclético, velho Que eu vi na hora que ele bateu Que isso, velho Eu acho que ele não entrou errado, hein Aquela hora que a gente chegou atrás ali Não deu tempo não, mas tá de boa Vou olhar aqui, teve ordem E tá aí, tá aí? Olha só Quem tá aqui Escondido dentro do porta-mala aqui, guerreiro Dentro do porta-mala? Dentro do porta-mala Caramba Provavelmente cai roubado Cai roubado, cidadão? É roubado, é roubado Ah, correto Rapaz, você se esconde bem, hein Eita, porra Então ele é enfeite, velho Brasil, guerreiro Vamo lá, vamo levar Fagabuda Checou tudo nele? Tá, não tem nada de... De nada de errado mesmo Só roubado mesmo o carro aí Nossa O mesmo já confessou já O laço da dela O carro aqui será que funciona? Vai funcionar com essa porrada que ele deu aí Mas funciona, vamos lá Funciona não? Funciona? Eita, caralho Saiu fumaça Puta que parê E aí, cidadão Você tava dentro da casa ali? Não, tava dentro do porta-mala Dentro do porta-mala? É, ali nas portas Que isso? Como ninguém chegou com esse porta-mala? Não, pior que não Puta que pariu, velho Caralho Tem até um rato ali, velho Porque eu também Na hora que você bateu ali Eu consegui ouvir Aí eu voltei Aí já era, não te vi mais Não tá explicado Você conseguiu Entrar dentro do porta-mala Caralho Depois saiu de dentro do carro mesmo Que vocês ficam dando Bota-mala? Não é festa não Esse porta-mala Tem agonia de lado Vambora, vambora Vambora Chega né? Quem é? Quem é? Opa, opa Foge não Foge não Foge não Desce, desce Desce Vai tomar Vai tomar Vai tomar Desce 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 Bota a mão na cabeça 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 de ovo Vai Vai logo Vai Vamos botar logo o Algeno Algeno que tá devendo Olha o culo Fica aí Caralho A cabeça de ovo do cara Tivemos uma denúncia, guys Denúncia Dois caras mascarada aqui Colombianos Estavam me metendo louco aqui Vamos checar Vamos checar Deixa eu ver, deixa eu ver, homem Tá bom, deixa eu ver aqui Tem tudo, tem pistola, tem tudo Tem tudo, tem tudo Que delícia, porra, que delícia Maravilha É isso aí, cabeça de ovo, delícia Boa, boa, boa E esse aqui também tá limpo, esse aqui? Eu tô limpo, senhor Tá limpo, você é o que? Você é plombando também? Sombra Tô trabalhando pra limpar minha ficha E fazer o visto Você tá trabalhando, né, pra limpar ficha Olha aí o que ele tem, o que esse aí tem? Então, ele tem algumas ferramentas aqui Que nunca vi antes, né Aí o senhor tem que dar uma checada aqui, eu nunca vi Deixa eu ver aqui Dá uma olhadinha ali, tá ali com ele lá, tá com ele lá Chega ele que eu não sei o que é isso Vou checar ele aqui, pode ficar tranquilo Vê essa ferramenta aí, eu nunca vi antes não É, eu acho que ele é Masterpicker, né Masterpicker, não sei se vocês conhecem O que é que faz isso aí, o que é isso aí faz? É, a gente consegue abrir carro, entendeu Ah, então você vem pra roubar Também consertar carro, também consertar carro Tá bom, pode ir lá pra viatura lá Esses dois estão presos aí no flagrante Cuidado aí que o cabeça de ovo tava armado, tirou a arma daí já? Já, o que que ele pegou o celular? Ele tá pagando o... Pagou ele? Pagando o que? Tá parado O mecânico, ele não pagou o mecânico Se o senhor não sabe, eu pico que você é só pelo celular Ah, só pelo celular, né? É, sim, sim Ah, que massa, hein Se não quiser que eu pague, eu não puxo o celular Pela porra da boca Pela boca aí, porra Vamos lá, mano Vamos lá Tá de boa Obrigado, senhores Obrigado pelo trabalho aí Bom trabalho, hein Obrigado, senhores Obrigado aí, bom trabalho, hein Valeu, valeu Alguém aqui denunciou, tio Eu só tô agradecendo Vamos embora Tá Tô agradecendo o pessoal ali que fez a denúncia Não sei quem foi, mas... Brasil, Brasil, né? O motosser, você tem um bem nos deles? Tão, tá tranquilo, pô Amei, né? Tô falando, gente Ah, cuidado aí Não sei se alguém bateu rádio Tem, tem... Não, não, pode ter alguém cabelo ali, né? Sim, sim, sim Confio naquela loja ali, não Não, não tá tratando É que a gente não confia muito naquela loja ali, não, né? Loja? É aquela lojinha que você tava ali perto? Porra, você é bom A gente tava tentando o fãs Nós tava tentando fazer uma corrida ali perto da loja Até lá na garagem Ah, eu até presto atenção Olha, 480 graus aqui É isso Isso aqui, sei lá O cidadão que tá na moda aí Onde de águia, né? Não sei que ele não, tá Ele é meio familiar aí Sim, sim, já tá chegando aqui no momento É, é meio familiar, você vai reconhecer E aí, o que você ia fazer aqui? Ia fazer uma fitinha aqui? Mas ia ficar de bom, mesmo É você que você tava... Ia numa lojinha tentar roubar Mas alguém ia aparecer Se ele metiu o pé? Não, não era nós não A gente tava planejando fazer isso Ah, entendi Entendi O cara é louco, hein, o que ele faz sozinho? Não, calma É, esse aí é o desbocada Cabeça de ovo do caralho Fica quieto aí Falando com o cara aqui Ah, quero te perguntar Eu falei com você, cabelo de ovo Falei com você Você tem que ir lá pra perto Quem? Eu falei com você Quem? 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 Você vai me ensinar a trabalhar? Vou te dar uma porretada na frente daquela câmera ali ainda Eu deixo Tira outra aí Bora lá Bora lá O senhor foi Pegou Sei lá Não sei o que o senhor tinha aí Até o Masterpick O Masterpick você informou Que era pra roubar As paradas aí Ele vai ficar muito tempo Você tá colaborando Vai ficar porco, entendeu? Não, sim, sim Eu sou de boa O que aconteceu na cabeça dele aqui? Tem uma cabeça Parece um Kinder Ovo Não sei Ele ilustra aquilo ali? É que acho que é mais parte da massa Entende? Aprende o cabelo A máscara A máscara deixa o cabelo dele brilhando É, é O meu também, homem Eu sei porquê isso Ele é meio babaca assim mesmo Ele é, ele é Dá pra ver, né? A gente não gosta muito não, mano Tá tranquilo Acho que ele tá de TPM Deve tá, deve tá Que se foda tu e ele Seu bando de trouxos do caralho Sabe Você já viu Chiquititas lá? Não, não passa lá Mas eu já vi uma pessoa falando Daqui do Brasil Entendi Você acha que tem Custa quantos daí? Por que que eu perguntei De Chiquititas aí? Não tem nada a ver O valor vai ser menos do que nada, homem Vai ser 0% de chance Que vocês acertarem no valor Tá, mas Eu acho que é uma coisa aproximada Acho que é uns 10 mil Sei lá, uns 15 mil Bom, é isso, Guilherme Entre 10 e 15 mil Vamos dar aquele ali? É, não sei, homem Caralho Agora a gente vai ter que pagar, né? Você teve um prejuízo aí, irmão É, a gente vai ter que pagar Pode jogar, pode jogar Isso é tranquilo então Sai, sai Sai do carro, sai Sai Eu tô mandando tu descer, porra Eu e o caralho Tá atrasado? Não meteu, cara Ô, militar, o militar Ô, Miguel, vem aqui um pouquinho, por favor Segundo Esse rapaz aí Colombiano, tá? Segundo a chamada dele agora É, segundo a chamada dele já aqui agora A gente tá aparecendo palhaço aqui E quem é que tava com ele dentro do carro? Quem era? Ele tava sozinho lá Sozinho? Sozinho Na hora que os policiales tavam junto lá Só isso aí, né? Obrigadão Tu de novo, palhaço É, faz o que? Puta que pariu, hein? Porra Não, mas respira, respira Olha a Land Rover aqui O cara denunciou que foi roubado De caminhão De caminhão É roubo, né? De caminhão Como é que a gente vai falar agora com o cara lá? Contra a mão, contra a mão Vai, 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 vai O mesmo tá indo em direção ao Rio de Janeiro, senhor Tá na rodovia Passou agora pelo presídio Tá se aproximando de uma ponte Acabou, acabou de ir pro Rio de Janeiro Tá indo em direção ao hospital Não, não Parou, parou Desce, desce, desce Bora, mão na cabeça Mão na cabeça, os dois, vai As dois Os dois Tem mais gente aí no carro? Não Tem não, né? Vai Vem atrás do carro aqui com a mão na cabeça Vai, vai, vai Tem alguma coisa errada aí? Não Aí, atrás do carro? Fica atrás do carro Tá Baixa a mão Bota a mão pra trás E aí? Por que vocês estão na contramão aí Correndo igual um louco? Tá no piloto, senhor O que que é? Tava testando o carro Testando o carro na contramão? É É? Só isso? Uhum Tranquilo Bota ali, fica ali no canto ali Deixa eu verificar esse carro seu aqui Algum dos olhos foi preso? Já Preso do que você? Sim, agora, agora, agora mesmo eu não me lembro não Lembro não? Quanto cadeia já puxou já? Uma só Uma só? Que? É Ele não sabe Ele tem Eu não lembro Ah, você não lembro Tem muito tempo isso? Tem, tem muito tempo Tem, qual que é o seu nome? Gabriel Araújo Gabriel Araújo, o senhor? Gael Souza Que? Gael Souza Gael Souza Nunca foi preso, Gael Só puxava até nada Nunca, nunca Só mecânico Só mecânico, né? É o mecânico que testa esse veículo É auto-mortem Aí você tem uma pista gigante pra testar Aí você vai testar aqui na contramão É que lá o carro não corre É, aquele lance Ah, não corre não, né? É porque tem terra É que lá tem terra Lá tem terra, né? É, lá te enterra Sim Tá de boa E aí, picar a multa nele Vai liberar Ah, eu... Não Libera aí A gente vai com ele Vamos ver que ele não foi folgado Vou pegar vocês na contramão de novo É, primeira vez que ele Valeu, valeu Vai lá Vai atrás daquele carro lá? A mão do cacetete gostou aí, não? Ah, nossa senhora Ainda bem que ele não foi folgado Era um cacatinho ali, né? Nossa senhora Aquele carro já deve estar dando uma volta lá em Júpiter Sei não, viu? Esse carro não é de pegar muita velocidade não Não, então vai reto Ele não vai virar aqui Não ia virar à toa É, anos 240, né? Por aí Não, também não é isso É anos 260, 70 Ah, você é um medidor de velocidade agora? Eu tenho um carro daquele Ah, tá Ah, entendi Leve você ali na frente não, então? Oi? Leve você lá na frente não? Não 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 Olha o olheiro ali Serpente ali, né? Sempre, sempre Sol do caralho na cara dele Igual um palhaço Acho que aquele carro lá pintou Foi aquele preto que passou por nós Olha lá, olha lá, olha lá Tem que pegar ele, Raidu Agora é ele, hein, Raidu Esse carro tá devendo pra nós, hein, Raidu Não engasga não Dia Pico foi iniciando o maior acompanhamento ao lance do QR1 dos senhores Não acreditamos que o cidadão roubou esse carro, Brasil Oh, oh, oh Não quer parar não, não quer parar não É, Raidu Não vai parar nem você não Calma aí, Raidu, calma aí, caralho Olha, porra Que que é isso, velho O cara pensou na minha frente? Ei, senhor, caiu na bala e continua Cadê ele? Continuou, Raidu Lá na frente Vai, 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 vai Que isso, velho Olha lá Caralho, velho Não deixa entrar não, deixa entrar não Deixa entrar não Para, para, para Não entra não Sai daqui, Raidu Vai tomar tiro Não, estou ligado, estou ligado Pronto, senhores, na boca da favela Ele está na minha frente ali Ela entrou na sua frente Você nem feriu o carro, porra Volta lá, volta lá, volta lá O problema é que aquele outro carro de preto estava atrás Chegou, velho Olha o carro vermelho chegando na vermelha Aquele dali a gente conhece É, vai Vamos ver Vai deixar o Bop fazendo Cuidado aí, Bop Vamos fazer o seguinte Vamos dar apoio para o Bop Vai, vai, vai Vai, vai Vamos descer, vamos descer, vai Vai debarcar Vai debarcar Tranquilo Tranquilo Estou subindo no morro aqui para ver se eu pego um visual de dentro da favela Brasil, temos que avaliar o vagabundo ali Pega aí, pega Mas desde a gente veio aqui, fez uma pequena incursão Pegamos um caminhão Olha o carro voltando, o carro voltando, o carro O carro está indo, o carro está indo, parou Voltou, voltou Está voltando, está querendo voltar Que isso, porra Cara Puxou a arma ainda, velho Puta que pariu, o bicho é burro, hein Que porra foi essa, cara Meu amigo do céu, velho Que porra é essa, mano Cuidado, cuidado aí, cuidado aí Qual que é o teu nome, cidadão? É Lúcifer É Lúcifer, né Você ia para onde que esse carrão ia entrar aqui? Não, estou com sede Queria fazer água e não meia Só tem os senhores do BOP aí, porra Vai invadindo, calma aí Lá em cima da laje, lá em cima da laje Vai fazer lojinha, vai, seu trouxa do carai Vai que a gente tem que cuidar aqui, mano Meu Deus, velho Que porra foi essa, tinha essa perseguição, velho Carai Carai, os te mordam, seu trouxa que está assistindo Carai, os te mordam Cuidado, cuidado que a gente vai tentar fugir aqui Os senhores estão dentro da favela? É, estão na redondeza aqui E já tem uns dentro já Comando, nossa unidade a gente está encursando por trás do moço Com estilo até Brasil, guerreiro, estamos também O que tem aí, comando? Silva, vamos entrar por aqui pela frente Senhor, dá para subir aqui, ó Eu estou abrindo um marco Raido, vem comigo aqui, Raido Eu estou entrando na favela, senhores Calma, está vindo Volta Cuidado aí, que aqui é onde fica o carro O carro já tem dois, o céu do BOP Bora, vamos embora Vamos avançar até ali, ô Silva A gente está aqui na parte de cima da favela Caralho, ele já tem dois, três caídos já A gente está no último telhado, lá em cima Olhando aqui para baixo É, o exército Acredito que eu não tenho nenhum deles em cima da lanche Esse pode estar em seu caso Está vendo aquelas flasso, aquelas flasso Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Desce, desce, desce Acho que tem carro chegando na favela aqui Passou direto, passou direto Limpar, limpar, limpar Caralho, Bop, que susto da porra Vem embora, vem embora Cuidado, hein, guerreiros Estamos incursando Porra, o Bop botou a cara do nada ali Tem um lá embaixo que a gente pegou lá, viu Tá Cuidado, senhores Subi aqui, olhada por cima Vamos se aproximando Estamos no perímetro do campinho Nipo, nipo, limpo, limpo, limpo Campinho está limpo Vamos limpar o campo inteiro aqui O perímetro Vamos ver aqui onde ficou o olheiro Cadê o olheiro, cadê o olheiro Olheiro agora não está olhando Estamos com total visor aqui das lojas Aparentemente nenhum indivíduo em cima Onde o olheiro vai ficar está nil Senhor, tem casa aberta aqui Para a gente entrar ou não? Casa aberta? Calma aí, tem que ir junto com os senhores Calma aí, onde o senhor está? Vou lançar o QTH aí Aonde mais ou menos, guilherme? Explica aí Vem aqui na entrada Na escada da pavela Tá, eu estou vendo o senhor Aqui, estou aqui Meu Deus, eu quase caí lá embaixo, velho Calma, tio Meu Deus, é muito difícil de andar com essa porra aqui, velho Aqui dá para cair Essa casa aqui está aberta? Essa casa aqui Eu acho que não está para comprar ela Entendi, entendi Não, ela está aberta mesmo Está aberta Está aberta A chave aqui A chave está bem aqui Pronto, Ander E aí, Ander? Vambora, Guilherme? 3, 2, 1 Vai Vai, vai Ih, Ih Ih, Ih Tá porra, ele comprou uma parada, mano Caralho, vai dar ruim Tá, tá nele, tá nele, tá nele Tá nele, tá nele, tá nele Tô dentro da favela, hein Que porra é esse aqui? Tá meio tenzin não Vê, tá nele com ele Tá, o irmão tá nele Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Agora alguém aqui Agora alguém aqui tem Tô confuso, tô confuso Vambora, saindo da casa aqui É, acho que tá nele Vambora, vambora A favela tá nele Silva? Silva, na escuta? Porra, cadê o porra do Silva, velho? Cadê o Guilherme? O Silva não tá respondendo não O Silva não tá respondendo não Cadê, cadê? Cadê? Ah, estava no Guilherme Te vetorando na favela Puta que pariu O Silva é um abisonho, né, velho? Ô bicho arrombado, velho Procurei, vamos procurar Vamos procurar, pode ter caído da laje Cadê o Silva? Sumiu Ganhou aqui por trás, hein Você viu a última vez onde ele estava? Eu não vi a última QTH dele, não Ele até mandou o QTH dele, mas... Provavelmente vai estar Porque o cara tomou tiro E foi pro lado do carro em movimento Puta que pariu Achou o Silva Achou? É, caiu da montanha aqui Minha mãe do céu E qual o local? Por trás ou na frente? Por trás, senhor O Silva acho que é o Homem-Aranha Caralho, caiu lá atrás mesmo, velho Foi por ali, ó lá, lá, lá Correndo lá do outro lado, ó Vou resgatar o Silva aqui Você tá em cima dele, hein? Ah, você pegou ele ali? Dá pra passar por aqui, não? Aí é melhor? Aqui é melhor, sim Tá, então pode prosseguir Cuidado com aí Tá na água, você afoga Quando tá na terra, se joga Na água, você afoga Na terra Mano, esse bicho é muito bizonho, velho Não tem como, velho Ele ficou bem na entrada aqui da favela Aparentemente, acho que carregou aqui Em alguns casos aqui Perto aqui no início da favela Cuidado aí Que a gente tá tão 100% limpo aí, não Aqui é alto, não é, não Não pode ser aqui, ó Ah, conheço muito essa parte aqui Caralho, os caras vão explodir o carro ali mesmo? Como é que essa porra não pega em mente, ó? Eita porra Aí sim Vai destruindo a propriedade dos outros Caralho, esse aí estourou meu tímpano Não, não Puta que pariu a rega, hein, pô, mano Esse aí também vai, viu, ó Estourou meu tímpano Eita porra Caralho, o Silvio é muito bizonho, cara Tira essa moto daí, guerreiro Vai, guerreiro O Silvio é muito bizonho, cara Meu Deus Morreu ele? Nada, só caiu de uma altura lá E a levaram pro hospital Olha a manição dela, não tem que tá bem Meu amigo doce Tá, guerreira, faz o tremezeiro aí Pera aí, cidadão E aí, cidadão, você falou que não mora aí Não ia entrar aí Agora tá entrando, pô Decidiu, né É, quem não falou, né O palhaço Palhaço não, meu É, não É, o respeito aí É o que? Você vai fazer o que? Ah, respeito pra ser respeitado Então entra lá Vai lá, vai lá Entra lá Ah, ele mandou não entrar Agora vou esperar aqui, ué Ah, tá Nunca tava querendo testar o fuzil aqui, você Puxa, é muito bizonho Até, até deitado ele é bizonho Olha isso Calma, senhor A gente vai levar pra você pro hospital, senhor Pra ficar tranquilo Quando o cara, ele é bizonho Ele é bizonho mesmo, né O infeliz ali Ele acabou trancando a viatura Então Ah, não Não, não, não Aí vai ter que Ué, quem que você acha? Meu Deus do céu Vamos botar esse Saco aqui lá dentro Lá Da viatura Não sei se dá pra levar mais Aqui na moto Não, mas a gente tenta Olha como é que ele vai ainda Ele, ele, ele machucado Ainda vai apontando Igual um palhaço, né Tá aí, chegaram aí Vamos levar ele lá Cadê o comando ali? Tô te empurrando, Guia Não Tá doido Não, Guia Não, não Assim Ah, sim Tá me empurrando É o caralho, seu gado trouxa Até o HP Não é o louco não Que situação, viu? Foi, Chico Ah, Raidu Ainda bem que você bateu nele, hein Raidu Raidu metendo no louco Você viu isso? É O cara correndo O cara tá entrando na minha frente O cara tá na linha reta o tempo todo Ah, ah, ah Não é tão louco Você jogou o cara lá embaixo No buraco, velho Sai da minha faixa, cidadão Pra mim, ó Primeira coisa Foi bem, tá Segundo Ele tava na faixa de menos velocidade Eu tava vindo na maior velocidade Pra chegar do lado dele Ele vai na minha frente Que isso, Raidu Tá bom, tá bom Ah, tá bom, tá bom Pelo menos pegamos Tiramos três ali É Ah, vai pra casa Que caralho Que você caiu bem Então é um negócio seu Comigo aqui no hospital Aqui, guerreiro Se o general liberar Pode pegar Ué, tô com a arma dele aqui ainda Pode vir, guerreiro Tá liberando aqui Pode vir, guerreiro Deu Deu uma raladinha no trailer Foi na viatura É Isso Doutor, esse daqui Caiu de uma laje, tá Esse daqui, ó Se o senhor Se o senhor IGSA ele por completo Ganha dinheiro O organização todo aí, eu acho Eu vou dar 50 mil pro senhor Se o senhor já sai do completo 50 mil Eu vou passar um 50 mil Ô senhor, senhor Acho que prioridade ali O rapaz tá caído ali, ó Esse aí tá inteiro Ele tá metendo louco aí Fala O que eu vou fazer agora, senhor? Que que é? O que eu vou fazer agora, senhor? Eu não sei Você tá enchendo o saco O que que é que você vai fazer aqui? Ô O general me disse que eu Vou aparecer aqui, senhor Ih, quem é o outro? Caio Mendes, senhor Tá, e aí Que que é? Que que você é? Sou militar Ah, pediu transferência Vamos fazer um batismo nele Comandos? Sim, senhor O que você acha desse batismo? Vamos fazer um batismo Dói não, dói não, dói não É Dói não, dói não, dói não Pô, vai de boa Isso Isso, todo mundo se batendo Isso Toma Eu quero bater todo mundo Aê, garoto Opa, Márcio É que ele desviou Não pode desviar Não pode desviar Senão você acerta com a pessoa errada Brasil Isso, Brasil Brasil, guerreiro Aê Tá doendo? Muito Agora bota o fardamento ali Que você vai ter que fazer uns exercícios físicos aí Vai lá, vai Vai, vai, vai Você tá andando Você tá andando Porque vai, vai, vai Ah, novo recruta Novo recruta Foi a polícia pra cá Ele tá achando que vai ser moleza Novo recrutinha Ah Qual fardamento? Qual fardamento? Qual fardamento? Se eu chegar aí e não tiver com fardamento Eu vou tomar outra Vai tomar outra Vai tomar outra Se eu chegar aí Vai, vai, vai Cadê ele? Vai, bota, bota, bota Bota raiva Olha o que ele pegou Olha o que ele pegou Será que você é boina preta já, ô palhaço? Você não fez nada ainda Ué Você é da rota? Você é da rota? Você é pra cá pra ser da rota? Vai, tira isso daí logo Meu Deus É muito bizonho, né? Vai Tira esse troço da rota do braço, palhaço Tira esse acere... Ele tá com rota no braço Aqui não é rota não, caralho Vai, levanta Nojento Levanta Levanta Bora, voluntário Levanta Vai, vai, vai lá Vai lá tirar, vai lá tirar Vai, vai, vai Tira, tira Você tem cinco segundos Cinco Quatro Três Dois Ah O que é isso? Você botou a mochila? Tá assustado? Tá puxando um ar Por que? Você tá louco? Você é louco? Corro, nojento Ué, ué, Raidu Ué, Raidu Eu não, pô Eu já tô aqui Levanta, nojento Vai, levanta daí Ah, caralho Nojento, levanta do chão Paga dez aí pra aquecer, vai Paga dezinho, guerreiro Vai, vai Vai, vai Um Dois Três Quatro Senta em cima Vai, 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 vai 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 Oito Um Dois Mais dez Três Acho que aqui vai ser moleza igual a rota lá, ô cidadão Não, senhor Seis Sete Ah, tá Fala português Entendeu Não, comando Como é que é, guerreiro? Não tô escutando pra mim, tá do zero Eu não tô escutando De seis De sete Ele é recruta, tem que arrancar Vai, 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 vai Corrinho de recruta Você não sabe, tem cinco segundos Cinco Capacete Você acha que você é palhaço? Ajuda, não, se vai refrescar a mente Vai, 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 vai Cinco Quatro Três Dois Um Com a outra Tá vendo que nem pegou, nem pegou, ó Você é pescador? Se virar aí, guerreiro Agora você vai procurar Ai, vai Vai Ai, achei É esse aqui, senhor? Não sei, guerreiro Não Vamos, guerreiro Aê Aê Vai Boa, boa Vai, guerreiro Levanta Esse aí é um recruta novo, vai Tá esquecendo de nada? Você não tá esquecendo de nada? Você tá se apresentando sem Cadê seu gorro? Cadê seu gorro? Vai, pega o gorro Vai lá, guerreiro Se agar aí, pega o gorro Cadê ele? Ô, Dacil Ele fez você perder seu óculos aí O que é? Ele fez você perder seu óculos aí Apresentado Agora tem mais guerreiro Brasil, é isso, guerreiro Vibração Agora vamos lá Sabe onde ficou o armamento? Se arma, guerreiro Se arma Acho que eu toquei o ombro Vai, acho que ele colocou o ombro Deixa eu botar no lugar Botar o ombro no lugar dele aqui, ó Pronto, botei no lugar aí, ó Agora dá com o ombro em dia Vamos lá, vamos pegar o armamento Vai Vai, vai, vai Bora, refleto Correndo Correndo, correndo Vai Se é alguma coisa daquele Silva É muito bizonho Vai que eu vou pegar Vai logo Vai que eu vou pegar Se é alguma coisa do Silva Aquele bizonho Que é isso? Nossa Ele te bateu Meu Deus do céu, velho Esse daí chegou pra dar porrada, hein Meu amigo Vai, vai Pegar armamento Pega armamento Pega armamento Vai, vai, vai Você sabe qual armamento Você vai pegar, palhaço Não, senhor É em belo É sua pistola, senhor Você tá fazendo no dedo, porra Você é louco, caralho Vai, guerreiro Tô maluco, guerreiro Tô te perguntando Sério se vai ficar fazendo Dedo pra mim, caramba Vai, vai Ué, é eu? O que eu fiz? Sim, já devolveu, né Entendi, entendi Eu fiz isso não, senhor Fez não? Foi eu que fiz? Você já entrou mentindo, caramba Foi tu A mão foi tua Eu tô apontando ali, senhor Ah, tá apontando ali Vai, pega armamento Vai, guerreiro Eu vou tentar um gesso em você, Silva Peraí, peraí, peraí Deixa eu interromper aqui Ó O soldado da Silva e companhia Temos que falar com o médico Al Souza, que era ex-EB Não tem condições Eu vou pegar o QRA do médico Que não gessou o Silva Tem como Tem como Deixa eu falar um negócio aí Não tem condição Não tem condição Deixa eu te falar O recruta bizonho Não tem condição O recruta bizonho novo É indicação do Silva Levanta a mão Ah, tá de brincadeira É sério isso? Vai, vai, vai A culpa é dele A culpa é dele A culpa é sua A culpa é sua Levanta, vai Já que você tá inteiro Já que você tá inteiro Não quebrou nada na queda Então você vai aguentar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vai, guerreiro Sai daí O que você tá andando, Silva? O que você tá andando? Patrulhar lá Patrulhar, né? Patrulhar Volta aqui, guerreiro Volta aqui, Silva Alguém mandou você sair Ali de dentro? Alguém mandou você sair Lá de dentro? Volta, Silva Paga 10, Silva Levanta daí Opa, foi mal, Silva Tranquilo, tranquilo Foi mal, foi mal E o que? Quanto é, não, tranquilo Silva fez raiva em muita gente hoje Não, entendo já Sim, senhor Tá tudo aqui Ah, tá tudo aí Próter, já pegou o fuzil Paga 50 aí, Silva, vai 50 aí se apagar É, eu tô vendo o capitãozinho Você vai ter que comprar outro, hein Vai comprar outro E olha meu rosto aqui Olha meu rosto aqui, ó Você tá vendo algum óculos aqui no meu rosto? Tá devendo, hein Caiu outro Você tá devendo dois, entendeu? Paga 10, vai Pra mim também Você vai estar devendo Olha aí, o PQD também Três, três óculos Tá devendo um PQD Você tá andando? Deixa eu te falar Fica correndo Vai, volta Isso, vai, volta Vai, volta Vai um bizonho falando pro outro agora Recruta não corre não Bom, tá bom Bom, tá bom, Guerreiro É isso Isso, a barata tonta Isso O que é que ele é, Guerreiro? Vai fazer um lanche Olha aí, Guerreiro E aí, comando Tudo bom? Essa combatente aí É, ela vai participar de uma Nova, recruta? Ela vai participar de uma prova Meio estranha aí Recruta também, senhor? Qual que é o QRA da senhora? É, recruta Maluf Tem gente chegando aí já Foi seu, Ice Foi minha Tá bom, leva Maluf lá, Comandas Vai lá, Boinas Preta Vamos lá botar uma fada na Maluf Vai Vai, vai Olha, qual que é a combatente aqui Thaís, né? Vai lá, Thaís Apresenta pra ela o fadamento Vai lá, ajuda Maluf Não dá não Se recruta, anda A gente te pega Vai, que é correndo Vai, que você já sabe Você é voluntária da ONU Vai, Guerreira Vai, Guerreira Correndo Isso Isso, é aí mesmo, né? É aí mesmo, né? Vai, vai Vai, Guerreira Vai, Guerreira Corre Vai, vai, vai Vai, vai Ó, o gado não pensa duas vezes Vai correndo atrás, ó Vai, Thaís Vai, Thaís Vai, vai, Thaís Vai, vai Vai, já dá uma de boa vinda já Boa vinda Aí, ó Não tá a bexiga Porra, já tá caindo, Guerreira Calma aí, ó Boas vindas já Isso Ajuda ela, Guerreira Fala o fadamento certo pra ela aí O que tá fazendo aqui? Bora, Guerreira Ué, já tá sem... Vai lá, vai lá fora Correio Vai lá, vai lá Pagar 10 Vai aqui, recruta Vai, meu jeito Vai Nossa senhora, o que esse monstro tá fazendo aqui, Guerreira O que você tá fazendo aqui? Que porra é essa, seu palhaço? Lá fora Pega seu gorro, vai logo É lá fora, seu... Nossa senhora Vai, Guerreira Opa A culpa é dele, a culpa é dele Oi, oi Deve dois, você foi Deve dois Oh, Guerreira A culpa é dele A culpa é dele O Guerreira, ele tá sanguindo aí Pera aí, Guerreira Como é que tá a saúde, Guerreira? Ah, cara Tá bom, então tá bom Se você tá bem, você tá falando Eu não mando nada, Filho Oi? Eu não sabia Só sei que a gente casou Vai, vai, paga 10 Ele tá correndo, porra Vai no choco Ah, tá fácil Silva, deixa ele sozinho não, Sil Vai que também, vai 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 que você já estressou muito Isso, Silva Boa Isso, é o Silva aí, ó O bisonho que gosta de bater Vai, paga junto Vai, Silva Deixa ele sozinho não Vai, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 20, 14, 15中, 15, 15��, 14, 15, 16, 19, 19, 30, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20 não sente nada, não sente nada. Ele é de aço, ele é de aço. Que isso, cara puxou gasolina. Eita porra, que isso, véi? Ué, essa aí é nova, essa eu não entendi não, calma aí. Calma aí, gasolina aqui. Que isso? Nossa, essa tirada é ruim. Isso, seca o combustível, seca, hein. Se não faz mal para um carro, não vai fazer mal para você não, vai. Então, senhor Nunes. Nunes, o novo recruta ele, né? Entrou de uma surdina, fez nada, né Nunes? O que que você fez, Nunes? Ih, caiu Nunes, levanta. Caiu Nunes. Opa, você vai ficar passando. Calma, tem que passar um pouco. Oi, 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 oi. Levanta aí, Nunes. Ai, 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 meu Deus. Tá apontando nada, né? Boa, boa, boa. Tá bom, Nunes. Excelente, guerreiro. O recruta foi te bater, o recruta. Conta, não recruta. Vai, vai, vai. Vai lá e desconta nele, galera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O que que aconteceu, guerreiro? O que é aquilo? Meu Deus! Meu Deus! Por que que você fez isso, moleque doido? Por que que você pulou no fogo? Ai, 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 ai. Você vai dar vida ao companheiro? Então prova pulando o fogo. Ele pulando, guerreiro. Que isso? Meu Deus, velho. Você tá feio aí, guerreiro. Vai. Cara, eu falei que eu burro ainda era o cara que patente mais alto que eu. Como é que tá aí a situação? Tá bem que ele nem coisou. Tá bom, tá bem, tá bem. Alguém joga aí no aquário lá? Você quer ir pro aquário ou recruta? Você quer ir pro aquário? Não, senhor. Não, senhor. Meu Deus, que bagunça do caralho, velho. Ah, tá. Porra. É o seguinte. Você vai limpar a minha botina com uma vassoura. Passa um pano. Será que você quer limpar? Tira essa vassoura da mão. Vai, tira. Tira. Pega o pano agora e vai limpar a botina de todo mundo. Vai. Limpa. Um. Um. Zero é número. Ué, ué. Minha botina tá aqui? Não é meu quadril? Você agacha aí logo, cidadão. Vai. Você agacha. Não tem como a guerreira pagar deitada. Senhor. Não tem. Oi? Eu tô... Tô bem mal. Não tem nem que se... Você tá bem mal, né? Eu tô bem. Tá bem mal, né? Pronto aí, ó. Agora tá no chão. Nossa. Bom, guerreiro. Boa. Boa. Batendo o general. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Essa expressão tá morrendo. Ela contou errado. Contou errado. Cadê? Cadê a posição? Contou errado. Vai lá, vai. Contou errado. Aê, ó. Zero. Aê. Três. Quero nem saber. Eu sei que essa aí é a namorada de alguém aqui, velho. Vai tomar o mesmo jeito, filho. Tudo você pagava. Tudo você pagava. Ih, caiu. Já desmaiou. Já desmaiou. Desistiu agora. Desistiu. Zero, um, desistiu. Vou pegar daqui. Bom, guerreiro. Bom, guerreiro. Sustenta. Tá? Sustenta que a gente forme aos melhores. Parente de político, gente. Parente de político? Tá querendo intimidar a gente aqui? Tá querendo intimidar a gente aqui agora? A gente quer que tu... Não, é porque se o político não desiste ou por que eu vou desistir? Ah, tá querendo intimidar a gente aqui agora. Se o político rouba, né? Pela que eu sei o político rouba. Pela que eu sei o político rouba. O senhor, quais são as normas para unha? Ah, guerreiro, tá de unha pintada. Tá bom, você vai retirar isso aí, guerreiro. Vai retirar isso aí. Levanta a mão aí, deixa eu ver, guerreiro. Essa senhora é exemplo. Levanta, aponta a mão aí. Deixa eu ver. Unhas aí, guerreiro. Deixa eu ver as unhas aí. Olha aí, guerreiro, o padrão. Deixa eu ver, recruta, o padrão da senhora aí, recruta Vai lá Mostra pra ela aí, como é que tá a sua unha aí É assim, ó Tem que tá sempre Deixa eu ver, recruta, a sua unha aí É, não tá muito, né Tem brinco É uma bosta, né Levanta Ainda está suja aqui, tá Você passou a vassoura aqui e sujou Cadê? O que você acha? É isso Vai Aê Quero que passe no meu também, se você arranhou o meu aqui com a vassoura Aí, ó Tranquilo, agora foi a limpao dele aí Seu nome de guerra é recruta gasolina, viu O recruta tá atirando no carro, meu Deus Que que você tá atirando, seu moleque trouxa Quem mandou você atirar Ai O cara atirou no carro, véi Como assim, véi Dano ao patrimônio, seu bicho bula O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Que porra que ela é, caralho? Corre O que que é aquilo, porra? O que que é isso, porra? O que que é isso, mano? Oxê Desce, 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 desce Desce! Desce Desce não, desce não O cara é general, porra Toma Calma, calma, calma O cara é general, porra Meu Deus O que que ele mandou você fazer? Comando militar do oeste Vem aqui atirar Calma, Guilherme Manda o militar, véi Vamos identificar o senhor aqui, ô general Acompanha aqui, Guilherme Acompanha aqui, Guilherme Acompanha aqui, Guilherme Acompanha aqui, Guilherme Vamos identificar ele aqui Corre, corre, recruta, corre Sim Meu amigo, cara Caralho Caralho, tanta gente vai se bater Cara, essa foi boa, véi Caralho, mas que porra de carro é esse, véi? Foi acertado na janela ali, ó Se não fosse blindado, ele tomava Caralho Era só acertar a roda Não tô entendendo é nada O cara chegou aí, ó O Raidon meteu o louco E já tomou o reatão dele, já General Augusto Virgulino, certo? Sim Brasil Todos se apresentando pra ele aí, senhores Puta que pariu Apresentar pra esse palhaço Bom dia, general Terceiro sargento vivo se apresentando Bom dia Bom dia, bom dia o caralho Bom dia o caralho Olha o que vocês fizeram com o meu veículo aí, porra Terceiro sargento roda se apresentando Apresentando o cacete, porra Seu bizonho Não quer que apresente? Todos vão apresentar porra, né? Bom Boa, boa Raidon, boa Raidon Tá bem que o foco agora é só em você com ele, Raidon Eu não atirei, pô Aí você deu um gritão com ele, te deu um reatão, véi Que foi engraçado Então vai lá buscar lá, sei lá quantos kits de reparo que precisa com um caminhão desse aí Vamos tentar fazer um grudinho Eu vou Exatamente, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Olha lá o recruta lá, ó Bora recruta, bora recruta Toma, toma aqui, toma aqui Para, para, para Para, para de varrer, para de varrer Toma aqui, ó Pega o martelinho, vai lá e vai consertar o carro lá, ó Deixar inteiro, hein Ele levanta, depois que a gente passa, né? É, rego Comanda aí, é onde a gente busca Cara, que ele se dane, esse trouxa aí, véi Cara, o cara fuzilou o carro rosa, mano Cadê o recrutão lá? Cadê? O recruta Ele foi lá dentro buscar vassoura e nunca mais voltou Ah é? Então ele vai tomar agora Não vai voltar não, né? Você vai voltar não, né? Você vai voltar não, né? Seu recruta trouxa do caralho Olha ele, olha ele Olha o recruta aí Olha só, tirou ele ali Recruta, vem comigo, recruta Vem, recruta Vem, recruta Vem, 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 para não, para não Para não, para não Vou pedir para você pegar vassoura ou você é bruxa agora Pô, tira a mão daí Ela grudou aqui Ah, ela grudou, ela grudou, pô, ela grudou Mas aí eu não pego à toa não Vai, vai, conserta isso aí, vai Vai, 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 vai Vai lá consertar, vai, 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 vai Só a gente deixou a caixa aí com a ferramenta aí, só pegar Só pegar e consertar, vai Ué Aí Você só não tem que, você só não alcança lá em cima, né Você vai ficar deitado aí, só olhando Tá bom, Silva, Silva Silva Olha, guerreiro, o comando quer conhecer o senhor O comando quer conhecer o senhor Meu Deus do céu Bom dia, comando Prossiga Oi, Chivo, só no pneu, comando Toma Ele não bate a cacetete não, viu Eita, cara Eita, cara Eita, porra Que véio, esse véio tá atlético, hein, véio Eita, porra Tá em fome, cara Olha o gatão, véio Eita, porra Que caralho, a lei maria dá bem ali, pô Calma aí Caralho, o Silvio, acho que Acho que ele tá, ele tá Ele tá representando toda a guarnição Excelente, pô Mais alguém atirou Mais alguém atirou em mim aqui Negativo, você, ó Negativo 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 Eu, deixa eu dar uma checada aqui Eu tenho 220 e 30 220 e 30? É Cadê o guerreiro que apanhou aí? Tá bem aí, guerreiro? Tô, tô 5, mano Não, eu tenho 220 munição, mas eu tenho 30 já no cartucho Eu tô atirando aquele carroso de mim Porra, nenhum Eu já ajeitei a roca E aí, Silvio, tá tranquilo? Eu, Chiba Você é de aço mesmo, porra Você é de aço, porra Você é de aço, porra O senhor poderia ser avisado também, né, Silvio É o que que é? Guarnição e se atirou O que que é? Como é que é? Você tá me acusando, Silvio Você tá delatando eles Você vai falar comigo depois, hein É isso, Silvio Você vai conversar comigo também, Silvio Você tá me acusando, Silvio Você já me deve, hein, Silvio Você já me deve, Silvio Além de ser bizonha, cagueta Além de ser bizonha, cagueta Então, tranquilo Rapaz, esse recruta é o bicho mais burro que tem, acho, agora, hein Vai ter uma disputa de Silva e esse cara aí, hein O cara metralhou o carro da moça ali, velho Não, não tem condição Mas não tem condição Ele fechou com a cabeça É, fechou com a cabeça Tudo bom, Brasil, viu Brasil, até uma cabeçada, mano Viu do guerreiro logo Vê lá, capitão, se ele tá... Como é que ele tá aí? Tá machucado? Ué, ué, você queria dar um socão Você viu que ele foi preparado? Caramba Que isso? Sem revisar aí, ô Muito bom Sai daí, Silvio, vem pra cá, Silvio Você é surdo? É surdo, porra, me acompanha Quem que foi o bizonha que foi me abordar na porta ali me xingando, mandando descer? Nossa, Raidu Raidu Sim, senhor Qual que é teu guerreiro, Guilherme? Meu sargento Raidu, senhor Cai, Guilherme, cai 9, 10, 0, 11, 12 Não vou contar mais nada, velho Eu já não tô enterrando nada, esses caras O que é aquilo ali? 26 27 Mano, que recuta bizonho, velho Não tem como, mano Que porra é essa? Guys, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E vai ter, tá ligado? 7 de setembro Vai ser um vídeo de hoje Mas Eu acho que no vídeo de quinta-feira Vai ter um desfile, tá ligado? A gente vai gravar aqui Vamos ver, vamos ver Não sei ainda Então, valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau